Olá, meninos e meninas das turmas do quinto ano, olhem só, a Pró Vanessa está aqui para começarmos mais uma videoaula, não é? Para juntos termos aí este momento tão importante, onde a Pró aí do outro lado da tela vai passando informações, orientações e você assistindo pelo YouTube ou pela televisão, vai prestando atenção, vai participando aí com seus pensamentos, com as suas anotações, observando tudo que a Pró fala, tudo que a Pró mostra e aprendendo, não é? Pois é, a Pró espera aí que estejam gostando das aulas e que as aulas estejam aí contribuindo para um bom projeto de vida, não é? Para que você aí estabeleça suas metas, seus objetivos e pensem aí em tudo de positivo que você precisa desenvolver para que a sua vida aí, ó, seja bastante produtiva, seja aí um sucesso. E a gente vai saber agora sobre o que nós estudaríamos na videoaula de hoje. Vamos lá? Olha só, continuando aí com a educação para a vida, a temática geral das nossas videoaulas aí nesses dias, não é? Dias anteriores, dias que ainda vão ter, mas a nossa temática também geral para a nossa videoaula de hoje, de agora, a gente traz como título, olha só, Empatia. Eu e o outro. Hum, já ouviram falar aí nesta palavra empatia? Pois é. É uma palavra, inclusive, que vem sendo muito falada, né? Muito divulgada entre os meios de comunicação, entre as falas, entre os diálogos das pessoas, principalmente no momento aí que a gente tem vivido relacionado aos problemas, às dificuldades trazidas pela pandemia. Quando se fala aí em pandemia, em problemas, em doenças, em coronavírus, ai meu Deus, a palavra empatia, ela se tornou presente aí nas falas das pessoas. E muita gente, às vezes, até fala, até pronuncia, até utiliza a palavra e até sabe o significado. Mas será que realmente está sendo empático? Será que ter empatia é algo realmente necessário? É algo fácil? É algo difícil? E o que é mesmo empatia? Você sabe? A gente vai observar, tá certo? Entender o que é empatia, entender como a empatia faz parte da nossa vida e como é que ela coordena, como é que ela organiza o relacionamento com nós mesmos e também com quem está ao nosso redor. Por isso o título é Empatia. Eu e o outro. E aí, para começarmos, a própria sempre gosta de trazer uma imagem para relacionarmos ao tema e para começar aí a pensar, não é? A colocar a nossa cabeça aí, ó, para explorar os nossos pensamentos, as nossas reflexões, aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já pensa, relacionando com o que a gente precisa aprender e entender a partir daquilo que a prova vai explorar nessa videoaula junto com vocês. Então, aí, nesta imagem, o que é que vocês estão observando? A gente vê aí duas pessoas, não é? Trocando os braços e observando uma outra, olhando para a frente, mas através do olhar do outro. Então, a gente já percebe que existe aí nesse relacionamento, nessa relação, nesse encontro, essa questão interessante, não é? Que é olhar em volta através dos olhos do outro. Será que isso tem a ver com empatia? Vamos lá saber? E aí, para pensar, aproprar novamente as perguntas. Você sabe o que é empatia? O que vocês acham de termos empatia? Será que é necessário, não é necessário, é bom ou é ruim? De que forma a empatia interfere em nossa vida? Olha só, será que a empatia é algo que a gente precisa, atrapalha, ajuda? A gente vai observar agora. E aí, para começar o nosso entendimento e para começar a explicação da pró sobre empatia, eu fui lá em busca do significado no dicionário. A palavra empatia aparece assim, capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar da forma como ela pensaria ou agiria. compreensão, aí tem um exemplo, demonstrou empatia ao, pode também significar aptidão para se identificar com o outro, sentindo o que ele sente, desejando o que ele deseja, aprendendo da maneira como ele aprende, etc. Então, quando a gente percebe pelo próprio significado trazido no dicionário para a palavra empatia, a gente já começa a relacionar com uma imagem que a Pró mostrou anteriormente, não é? Empatia está relacionada a se colocar no lugar do outro, a olhar sob a perspectiva, sob o olhar do outro. E aí, é bem interessante, não é? Porque nem sempre é fácil ser empático. Mas a gente não vai olhar para a dificuldade, a gente vai olhar para a necessidade. Empatia é algo que nós temos necessidade de desenvolver em nossas ações cotidianas. E aí, existem tipos diferentes de empatia. Ela vai acontecendo em nossas ações, em nossas atividades de diferentes formas. Por exemplo, tem aí a empatia cognitiva. Quando a gente fala essa palavrinha aí, ó, cognitiva, e aí a imagem que a Pró colocou para ilustrar, faz bem essa reflexão, essa definição. Tem a ver com as questões do pensamento. Tem a ver com as questões do nosso cérebro. Então, quando a gente fala empatia cognitiva, está falando do tipo de empatia relacionado à habilidade em compreender o ponto de vista do outro. A observar, não é? A opinião do outro. E aí, ser empático é entender que as opiniões nem sempre são iguais às nossas. Nem sempre o ponto de vista do outro é igual ao nosso. Mas a gente precisa entender e respeitar. Além dessa empatia cognitiva, nós temos também a empatia emocional. E aí, a palavra emocional e a própria imagem que a Pró colocou aí, não é essa mãozinha com coração. A gente já faz a relação com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Então, empatia emocional está relacionada à habilidade em perceber os sentimentos do outro. A entender o que o outro está sentindo diante aí das diversas situações que nós podemos passar no nosso dia a dia. E ainda tem um outro tipo de empatia, que pode ser chamada como empatia compassiva. E essas mãos aí significando, não é? Ou explorando a definição de ajuda, está relacionada ao conceito, não é? A definição para esse tipo de empatia compassiva. E é perceber o que o outro está precisando para, enfim, nós podermos ajudar aquela pessoa. Então, a gente pode perceber o que o outro pensa, perceber o que o outro sente e também perceber o que o outro precisa. Aí, dessa forma, a gente vai estar desenvolvendo os vários tipos de empatia. E aí, a Pró traz esse questionamento para a gente já começar a refletir, porque é importante entender o que é empatia, mas é importante também, não é? E aí, talvez muito mais importante é sermos empáticos. E aí, a Pró pergunta, você é empático? Será que a empatia faz parte das suas ações no dia a dia? E aí, quando a gente fala em empatia, a Pró traz essas imagens, porque a empatia está relacionada ao olhar para o outro, ao ouvir, não é? De acordo com o que o outro ouve, a dialogar de forma coerente, de forma respeitosa com o outro, a pensar, não é? A observar a opinião do outro. Então, quando a gente pensa em empatia, a gente precisa ter as nossas sensações, ter os nossos sentidos relacionados às outras pessoas, relacionados a quem está à nossa volta. Então, eu sou empático quando eu escuto, quando eu falo, quando eu penso, quando eu sinto como se eu fosse a outra pessoa com quem eu estou me relacionando. É justamente se colocar no lugar do outro com todas as sensações e sentimentos que o outro está sentindo. E aí, nós temos, então, empatia, não é? Quando nós tomamos a perspectiva do outro, né? A opinião do outro, o ponto de vista do outro. Quando a gente deixa de julgar, então, a gente deixa de observar que a opinião é contrária, que a gente não concorda, que talvez determinada opinião é melhor, determinada perspectiva é melhor. Então, quando não há esse julgamento do que é melhor, do que é pior, do que é certo, do que é errado. A gente simplesmente respeita as diferenças. E aí, quando eu reconheço as emoções do outro, eu também estou sendo empático. Quando eu me comunico corretamente, quando eu percebo que o outro quer falar, quando eu percebo que o outro está sentindo, quando eu paro para escutar o que o outro está falando. Quando também eu tomo atitudes de auxílio. Então, eu percebo que uma pessoa está precisando de ajuda e eu ajudo. Então, eu também estou sendo empático. E aí, fica a dica, não é? Um bom começo aí para começarmos a desenvolver a empatia em nossas atitudes, é a escuta empática. Já ouviu falar? Escuta empática. E a pró estabeleceu aí um percurso, não é? Para a escuta ativa empática. Que é quais são os passos que nós podemos seguir para já começarmos a desenvolver a empatia através da escuta, né? Desse sentido aí da audição. Então, como é que você aí desenvolve a sua empatia através da escuta? Vamos começar o nosso percurso. Nosso amiguinho aí já chegou. E aí, o primeiro passo depois da saída é... Evito pensar em outros assuntos ou preocupações, mantendo-me atento ao momento presente. Então, ó. Quando a pessoa vem conversar comigo, de repente desabafar, contar um problema, eu fico atento ao que ela está falando? Olha só. Olho nos olhos da pessoa, estabelecendo uma conexão para o diálogo. Aí, ó. Prestar atenção está também na ação de... Olhar no olho. Evito interromper e utilizo-me da linguagem corporal ou não verbal, como balançar a cabeça, demonstrando que estou atento à conversa. Hum, olha só. Então, eu demonstro estar atento, estar prestando atenção, estar dando importância que o outro está me falando. Olha só, mais uma pergunta. Atento-me às expressões faciais, tom de voz e outros comportamentos não verbais do outro, para melhor compreendê-lo. Então, estou observando além das palavras. e a gente continua. Olha só. Consigo não julgar, entendendo que a pessoa é diferente de mim? E aí, consigo não considerar que é certo ou que é errado, mas simplesmente ouvir e dar atenção e importância? Faço perguntas e peço exemplos para esclarecer o que é dito e compreender os sentimentos da outra pessoa. Então, tento aí, ó, ser... e tento compreender o que o outro está falando. Exercito a escutativa com atenção e intenção para aprimorá-la cada vez mais. Olha só. Então, faço isso constantemente, né? E observo como algo importante e necessário, né? Escutar as pessoas. Resumo as principais ideias ditas na tentativa de confirmar se entendi e também ajudar o outro a compreender os próprios pensamentos e sentimentos. e aí, depois que eu escuto o que o outro fala, qual foi a dificuldade, o problema, eu procuro, né, observar, entender, não é, tudo o que o outro falou e aí observar de que forma eu posso ajudá-lo. E a gente viu, então, aí sete, né, oito passos para percebermos, né, para chegarmos aí no desenvolvimento da escuta ativa. E aí, complementando o que a gente está estudando sobre empatia, a Pró falou em escuta ativa, né, escuta empática ativa ou escuta ativa empática, a gente vai ler um texto aí, uma historinha muito interessante que se chama Uma Estátua Diferente. E a gente vai observar de que forma a empatia, né, faz parte dessa história. Vamos lá para a leitura? Pronto. A Pró se posicionou aqui, não é? Uma localização diferente, porque a Pró vai fazer a leitura do livro de forma física. Então, enquanto a Pró vai lendo, vocês vão observando as imagens, né, nas páginas do livro, certo? O livro se chama Uma Estátua Diferente e foi escrito por Charlotte Pelliere e Yander Reis, traduzido e adaptado por Clara Fouro. Na esquina de uma avenida, há um edifício de apartamentos. Ali mora uma velhinha no andar térreo. Todos os dias, ela precisa atravessar a avenida para fazer suas compras, pois o comércio fica na calçada em frente. Ela não é mais jovem, caminha com dificuldade e tem medo de enfrentar o trânsito. Para criar coragem, a velhinha segura na mão de um pedestre e parte para a grande travessia. Evidentemente, as pessoas ficam surpresas, mas a maior parte do tempo ela é acolhida com um sorriso. Até neste momento. Mas que loucura é essa? Não! Velhota, qual o seu problema? A velhinha fica chocada. Que mal criado! Por que tanta agressividade? O homem de terno cinza atravessa a rua a largos passos, mas a velhinha permanece na calçada. Mas o que está acontecendo comigo? Não consigo me mexer. A irritação do homem transformou a velhinha numa estátua aborrecida e triste. As horas passam. Logo será noite. A velhinha ainda não fez suas compras. Ela quer se mexer, mas não consegue. Parece uma estátua. E se ela ficar ali paralisada para sempre? Ao voltarem da escola com seu papai, Ana e Daniel param para cumprimentar a velhinha do térreo. Como vai a senhora? Pergunta a Ana. Está tudo bem? Não é um pouco tarde para fazer compras? Mas a velhinha não responde. Aproximando-se, Daniel percebe que a velha senhora não está em seu estado normal. Papai, ela parece estranha, não é? Vamos levá-la para a nossa casa? Dito e feito. Mas o que essa gente está fazendo? Só uma senhora, não um saco de batatas. Mamãe, olha quem nós encontramos na frente do prédio. Como vai a senhora? Ela pergunta educada. Não adianta, ela não responde, diz Daniel. Parece um... paralisada. Vamos procurar o médico do segundo andar. Talvez ele tenha uma solução. Sugere a mamãe. O gato que ronguna no sofá acorda e fica intrigado com essa visitante estranha. Seu chapéu parece muito confortável. Pensa ele. Fora, gato, desça daí. É falta de educação subir na cabeça de pessoas que a gente não conhece. Repreende Daniel. Ana corre para a cozinha e volta com alguns utensílios para proteger a velhinha. Daniel, não saia daí. E você, gato levado, experimente voltar. Ameaça ele. Quando os pais retornam com o médico, as crianças estão montando guarda. Veja, doutor, ela já está neste estado faz horas, explica o pai. Depois de examinar a velhinha, o médico declara. Parece que um choque a transformou em estátua. Nunca encontrei um caso assim. E se a gente fosse buscar Mamadou no terceiro andar? Sugere Daniel. Mamadou, ele é um curandeiro. Mamadou espalhou alguns grãos ao redor da velhinha, começa um canto ritualístico e atrai as crianças para uma dança empolgante. As crianças irradiam a alegria. já os pais esses não se sentem lá muito convencidos. Decidem à procura da estudante de farmácia do quarto andar. A estudante traz uma grande filha de livros eruditos, mas ela também não pode fazer nada pela velhinha para a grande consternação das crianças. Nesse instante, a vizinha excêntrica do último andar interrompe e rompe no apartamento. Vocês não estão sabendo de nada? Não viram o que aconteceu na rua hoje de manhã? A vizinha conta o incidente da senhora idosa com o homem de terno cinza. Está tão distraída que nem percebe a velhinha atrás dela. Depois, não sei o que aconteceu. as crianças se aproximam da vizinha do terno. A gente compreende porque a senhora está paralisada. Na verdade, atravessar sozinha a rua dá medo e é perigoso. A gente podia fazer as compras com a senhora. Desse jeito, a senhora evitará incidentes. Somos vizinhos, podemos fazer isso, não é? A velhinha fica muito emocionada com as palavras gentis. Para surpresa geral, uma lágrima rola em sua face. Ah, mamãe, veja, nossa vizinha está triste, exclama Daniel. Não, olha, ela está sorrindo, diz Ana. Devagar, a velhinha começa a se mexer. Deixou de ser estátua. Alguns instantes mais tarde, ela murmura um tímido agradecimento, provocando gritos de alegria. Aliás, pergunta a Ana, a senhora poderia dizer qual é o seu nome? Maria Luísa. Mas como a gente se encontra todos os dias, me chamem de Marilu. Para comemorar a amizade que havia nascido entre eles, todos organizaram uma alegre festa na cobertura do prédio. Pronto, voltando aí, não é? A tela, e depois da leitura do livro, a gente observa como essa historinha nos traz, nos mostra a importância da empatia. E aí apropria alguns questionamentos, para fazer a gente pensar um pouquinho no que foi lido neste momento. Você percebeu aí empatia na história? A gente percebe aí diversos sentimentos e emoções, não é? Relacionados principalmente ao que aconteceu com Marilu, não é? Uma velhinha aí do interro. Mas a empatia, ela se dá no momento em que todos se preocupam em resolver o problema dela. Problema causado por alguém que não foi empático, não é? O homem aí do terno cinza poderia ter ajudado ela a atravessar a rua e não ter causado todo esse transtorno, todo esse problema, mas ele não se colocou no lugar dela, observando a dificuldade que ela tinha para atravessar a rua sozinha. Uma simples ação, uma simples ajuda, fez com que a empatia não acontecesse. E aí o texto fala justamente de todos tentando resolver o problema de alguém que eles nem sabiam o nome, mas que se colocando no lugar dela, se observou esse sentimento, essa emoção de querer ajudar. E aí a PRO conclui com essa pergunta, você acha importante termos empatia? A gente viu a empatia através dos sentimentos, das emoções, em ser gentil. E aí uma ação tão simples, tão fácil de ser feita, tornou todos muito mais felizes, mais contentes, mais satisfeitos, ajudando a melhorar a convivência de todos. e aí percebendo essa importância de sermos empáticos, de olharmos e fazermos as coisas como se nós fôssemos as outras pessoas, a PRO conclui é complementar com esse videozinho bem curto, uma animação bem interessante e acho que complementa essas emoções, essas informações trazidas pelo texto, pela historinha. então presta atenção aí porque a gente agora vai ficar de olho no vídeo. e aí Tchau! 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 Pronto! Observaram aí como é importante, como é fácil ser empático, não é? E como a empatia traz benefícios para a nossa vida. Mas aí você já sabe, né? Quando somos empáticos, o que é que acontece, né? Não ficamos entediados, irritados e aborrecidos diante do que o outro nos expõe. Nós damos um abraço sincero no outro, ao mesmo tempo em que dizemos palavras positivas. Evitamos fazer brincadeiras de mau gosto ou piadas que magoam o outro. Demonstramos gentileza, solicitude e cordialidade. Nós não demonstramos empatia quando não oferecemos um afago ou um sorriso a alguém com problemas. Também não somos empáticos quando não temos paciência, serenidade, equilíbrio para ouvir o outro. Quando achamos que os nossos problemas são piores que o do outro. E também quando fazemos algo pelo outro, mas apenas por interesse. A gente observa que a empatia te faz bem, faz bem, faz bem a todos nós. A gente já percebeu aí que ser gentil, ser solícito, ser bom com o outro é algo que traz alegria para nós mesmos. Então que tenhamos empatia, que tenhamos aí empatia não só em saber o que significa, mas nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas atividades. A PRO termina aqui, tá certo? Com a mensagem dizendo, seja o arco-íris na nuvem de alguém. Vamos ser empáticos aí, desenvolver a empatia todos os dias. Tchau, tchau, até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau.